Procura-se pacote secreto, procura-se pacote secreto! A Barcelona! É um passo a passo! É um passo a passo! É um passo a passo! Chegou o momento mais importante de abrir o pacote que o nosso contato secreto nos mandou. Abre você. Não fude isso não. Abre caramba. Abre você. Abre você. Abre você. Escuta. Igual aquela bomba de Londres. Não, é um relógio. Claro que não, faz o mesmo pedulho daquela que a gente pegou em Londres e Bangladesh. Droga, bispo. Vai explodir aqui e aí você vai ficar. Não é que cheira o povo, não é mesmo? Tá bom, mora. Não se preocupe, eu te protejo. Vai sobreviver, tudo certo. Acabei de descobrir que aquilo era o pacote errado. Acabou de chegar no correio ali. Por onde a gente abre? Você que é especialista. Eu falei que eu não ia abrir isso. Barraba, agora se vira. Vamos, vamos abrir esse pacote. É azul da cor da nossa cadeira. É azul da nossa cadeira. O pacote já veio da cor série. Eu vou deixar uma caixa dentro de uma caixa. Vai que eu te ajudo. Segura um lado que eu seguro a outra. Celebre todos os dias. Começou por aí. Ai, senta aqui, senta aqui. Vamos abrir o ombri. Leia primeiro e só abre o presente quando eu mandar. Eita, pega. É bom. Mas nosso disfarce caiu porque chegou o momento de revelar o que realmente está acontecendo. A gente está participando de um grupo secreto. Mentira, amigo secreto. Amigo secreto, youtuber secreto. Por isso nós recebemos esse presente secreto. É, que não é uma bomba. Eu acho. Abre, abre, abre. Se lê um ponto, eu lê o outro. Uoooooooh, vocês! Sempre quis fazer essa abertura com vocês, mas a oportunidade não vai faltar. Pode vir. Ei casal, em qual semana de casados estamos, hein? É bom ter vocês comemorando cada dia, cada semana, cada etapa dessa fase tão linda da vida. É tão bom ver vocês tão jovens compartilhando aprendizados tão importantes e simples como, por exemplo, lavar uma louça, arrumar uma cama, fazer uma faxina e jogar no The Sims. O fato é que quando a gente casa e aprende a tirar lições das pequenas coisas juntos, a vida fica bem mais fácil e divertida. E quando as grandes coisas aparecerem, vocês estarão preparados juntos. Ah, vocês são lindos. Lembro que o primeiro vídeo que eu assisti de vocês foi o pedido do mendigo. Chorei horrores e pensei, mano, que coisa mais linda. Ressiel tinha que casar umas 77 vezes depois desse pedido. Ah, me poupe. Esse vídeo tem que viralizar. Bota o link aí na produção. Gente, você já viu o nosso pedido de casamento? Ela disse que gostou, eu gostei também, amei. É claro que depois desse primeiro vídeo eu não perdi nenhum e chorei horrores de novo no casamento e por aí vai. A criatividade de vocês não tem um tamanho e a dedicação e o amor são nítidos nos olhinhos de vocês a cada novo vídeo. Ai, que cartinha linda. Que isso permaneça pra sempre. E chegou a hora de abrir o presente, mas calma. Gostaria de dizer que esse presente vem junto com uma sugestão pro canal. Porque somos desses que gostam de dar sugestões. Opa! Já descobriram que somos dois, né? Gostaria de sugerir um quadro que vai bombar. Afinal, já vi várias vezes o Gorsky ajudando na faxina na cozinha. E eu queria ver o quadro Cozinhando com os Gorsky. Pode abrir o presente. Abrir o presente. Abrir o presente. O bloquinho de notas. Ok. O bloquinho de notas é pra vocês deixarem na porta da geladeira e notarem as ideias de receita. Secadinho de amor. Lista de compras, igual minha avó fazia. Os lápis vêm juntos em formato de batata do McDonald's. Gente, que legal! Que é pra dar fome e lembrar de fazer as receitas. E por fim, um avental fofo pra vocês dois cozinharem juntinhos. E produzidos e chamarem os amigos pra compreender esse momento tão gostoso. A caixa também é linda. Achei a cara da resse. Tudo foi escolhido com muito carinho diretamente dos Estados Unidos. Ah, que legal! Que legal! Boa comida é muito melhor Quando compartilhada com bons amigos E é verdade Gente, eu adoro avental Eu sou uma catástrofe na cozinha Que legal Gostei muito Muito, muito, muito De tudo E quem pegou a gente foi o canal A Louca por Gatos O canal do Dom Ramon e da sua mãe Que tiveram uma irmãzinha agora Sim, gente Tiveram uma irmãzinha e eu vi o vídeo dela Nascendo é lindo, eu chorei Vou colocar o link aqui pra vocês Conhecerem aquele canal maravilhoso E também se você quer ver Quem a gente pegou Também vai estar no final, vai estar na descrição Tanto quem pegou a gente, quem a gente pegou Vai estar na descrição pra vocês ver o que a gente mandou pra ele também Mais uma vez, muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado, eu adoro avental Porque eu sou uma catástrofe na cozinha Sim, sim E vamos pensar na cozinha Na receita Na cozinha A gente faz umas bagunças na cozinha Vai ser meio explosivo Deixe um like aí se você gostou Se inscreva no canal se não é inscrito E se inscreva no canal também da Louca por Gatos Agora vai entrar uma lista de todos os participantes Que os links estão na descrição também, beleza? Feliz Natal pra vocês E celebre todos os dias Assim como a Louca do Por Gatos falou pra gente Beijo, beijo, tchau, tchau Feliz Natal! Tchau, tchau, tchau